Oi, minhas cozinhas bonitinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E acabei de chegar agora em Palma de Mallorca. Já tive que prender o meu cabelo, está bem à toa, né? Porque aqui está muito calor, eu tenho que ir tomar um banhinho e tal. Mas primeiramente, venho aqui falar com vocês, né? Quero contar tudo até chegar até aqui. Primeiro foi deixar o William na casa da avó. De lá apanhei já o Uber direto para o aeroporto, porque senão eu perdi o voo, né? Mas como teve um boqueno atraso, talvez até não. Mas no casinha que lá estava, tipo uma hora antes, acabei por chegar lá 4h05 e supostamente fechava 5h05 também. Porque o voo ia sair 5h35, mas no entanto atrasou. Se calhar saímos lá por volta das 6h, 6h e pouquinho. Mas eu achei a viagem super rápida. Chegamos aqui por volta das 8h, antes foi uma hora e tal. Porque o voo, supostamente, né? É 2h20min. E já fui chegando, chegando, chegando assim. Fui andando só, já me senti em casa. Não tinha fila nem nada. Foi super rápido. Cheguei lá, comecei a conversar com o senhor. Pena que eu não gravei no turnê, porque eu disse assim. Olá, eu não falo muito bem espanhol, mas eu preciso de tua ajuda. Não sei lá o que é que eu disse, né? Olá estão os buses que vão por lá para Paguera, Malalú e tudo. Eres muito longe daqui, Paguera. E aqui a Paguera, em táxi normal, se gasta 20, 25 minutos. Ah, certo. O bus se tarda hora e meia. Só tem táxi ou bus? Táxi ou bus? Bom, foi ou não? Bom, o bus te pode custar 15€ e o taxi te pode cobrar 50€. Depois fui lá, apanhei o bus, como o senhor me indicou, né? Tudo certinho. Agora estou aqui a andar super rápido, porque vou para outro sítio que fica tipo... 20 a 30 minutos de carro, né? Mas só que como é muito caro, é 57 libras. Não, não, não. Vou apanhar o meu bus, vou direto. Aproveito para dormir, né? Enquanto as minas chegam, porque elas só chegam lá para meia-noite e tal. Então é isso. Cheguei no ponto final, né? Do bus. A senhora me disse assim, olha, ainda tens que andar a Lejos. Tipo, tenho que ir para frente, porque o sítio não é aqui, mas o bus termina aqui. Mas como ela era tão simpática, ela disse, olha, então vou te deixar no sítio. Diz que a coro passa outra vez, né? Pagar 20 e tal libras. Não sei se é 22 ou 24 libras. Vou deixar aqui o preço para não ter dúvida, né? Porque assim ajuda-vos, né? Se um dia vocês quiserem vir cá, já tem mais ou menos uma noção dos preços, quanto é custo de transporte. E eu creio que vai ser assim uma ajuda, né? Agora voltando ao assunto, né? Ela me deixou aqui perto, já fiz o chequinho, tive que pagar mais, né? Porque vou vos contar aqui um segredo. Eu fui dar para a aspeta, né? Disse as minhas assim, olha, bocamos para duas pessoas, mas vamos às três, né? Eu acho que dá. Porque no hotel podes levar quem tu quiseres. Agora cheguei aqui, tive que pagar mais 240, se não me engano, né? Porque tive que pagar a diferença. Agora estou aqui. Tinha que fazer a introdução do vídeo, né? Porque não deu tempo de fazer. E é isso. Vou agora tomar um banho enquanto elas não chegam. Porque o voo delas é só tipo meia-noite, se não me engano. Ou onze e tal de lá de Valência. Porque elas, como vieram de Portugal, tiveram que fazer escala. Eu, como vim de Londres, já vim direto. Graças a Deus, foi mais rápido. E a seguir, vocês vão ver o tour por esse quarto, que é lindíssimo. Tem um guarda-fato. Aqui tem prontos, tem três camas, né? Óbvio. Tem uma varanda lindíssima, a vista lindíssima. Está há bom tempo. Epa, enfim, vou-vos mostrar agora o tour. Bom, vou agora entrar no nosso quarto, que é o 212. Vamos lá, isso. Deixa eu ver se isso é sem abrir, isto, né? Olha, final sem abrir. Ui, eu estou a gravar errada. Não tem luz, gente. Tem no escuro. Agora vou fazer o tour pelo quarto, gente. Que lindo. Ai, deixa eu gritar, nem sei se estão a ouvir, mas pronto. Olha só, tem aqui esta primeira cama, né? Aqui tem mais duas, porque são os três meninas, né? Olha, aqui tem o espelho. Olha eu aí. Tem essa televisão. Tem essa cadeirinha para escrever, né? Ficar assim no nosso escritório, estão a ver. Eu vou abrir as cortinas. Será que eu vou ver a praia? Será? Óbvio, esse aqui, ó. Óbvio, esse aqui, ó. Óbvio, não. Ainda tem uma varanda. Espera aí, espera aí. Como é que você abre isto, Deus? Ai, estou fazendo tudo errado. Que noção. Este é esse aqui. Acho que já consegui. Uau. Uau, que lindo. Que vibe, gente. Ai, já estou arrumada. Que giro. Uau. Ai, Deus, que vista. Amei a vibe, amei. Aqui está um bom tempo. Bem, aqui é a casa de banho. Hum, que giro. Gostei. Gostei. Mas não está com cheiro nada bem. E logo aqui na entrada, né? Temos esse armário. Que vai dar para pôr as nossas roupinhas, né? Enquanto estamos aqui. Olha, tem nem três. Tem muito espaço. Está perfeito para nós. Perfeito. Banho tomado. Agora eu vou pedir qualquer coisa para comer no Uber Eats. Já estive a ver e aqui tem, né? Ai. Mas pronto. Pelo visto, as meninas vão se atrasar um bocado, né? Porque o voo está super atrasado. Então, se elas vão chegar lá por volta de quê? Das duas da manhã. E então... Enfim. Mas já vou tentar preparar uma surpresinha para elas. Vou pedir comida. Vou deixar aqui para quando chegarem ter assim... Coisa de um miminho. Já que vão chegar atrasadas e cansadas. Eu queria sair, né? Mas não sei se elas vão querer sair mais. Porque já vai ser muito tarde. E depois vão chegar cansadas. Mas tudo bem. Não sabia que era... Não, não, não. Graças. Ok, sorry. Cati, onde está Cati? Comida. A comida já chegou? Não, eu não vou nem ir. Ah, eu pedi comida. Diz, toma uma na outra. A residência é na mesma habitação. Posso aqui? Sim, sim, sim. Graças. Olha, Cati já foi aí comer fobada. Eu pedi comida. Mas se quiser alguma coisa daí... Não. Olha lá, a nossa comida está a demorar muito tempo, então. Vamos pagar aqui alguma coisinha, né? Para prevenir assim, no caso não vier. Eles têm que devolver o meu dinheiro. Vamos comer aqui qualquer coisa. Pão grande. Cati, só tudo bem, moé. Isa, vais comer o quê? Não, não. Ah, Isa. Vais comer o quê? Não, não sei. Vou comer o pão também. Pessoal, esse foi o meu primeiro dia aqui em Mallorca com as meninas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar like, subscrever, comentar, ativar o sininho e a gatuta lá atrás. A fazer não sei o quê. Sou a linda.